Alguém que está com você sempre Que não mete esforços pra te fazer bem Sabe aquele alguém Que não importa buscar o melhor sempre Cuida tanto pra você se sentir bem Sabe esse alguém Alguém que está com você sempre Que não mete esforços pra te fazer bem Sabe aquele alguém Que não importa buscar o melhor sempre Cuida tanto pra você se sentir bem Sabe esse alguém É você que me faz sentir tão seguro E faz mais leve o meu mundo Me faltam palavras pra dizer Eu só quero agradecer É você que me faz sentir tão seguro E faz mais leve o meu mundo Me faltam palavras pra dizer Eu só quero agradecer É você que me faz sentir tão seguro E me faz mais leve o meu mundo Me faltam palavras pra dizer Eu só quero agradecer Eu só quero agradecer É você que me faz sentir tão seguro É você que me faz sentir tão seguro E me faz mais leve o meu mundo Me faltam palavras pra dizer Eu só quero agradecer Eu só quero agradecer É você que me faz sentir tão seguro É você que me faz sentir tão seguro E me faz mais leve o meu mundo Me faltam palavras pra dizer Me faltam palavras pra dizer Eu só quero agradecer É você que me faz sentir tão seguro E me faz mais leve o meu mundo Me faltam palavras pra dizer Eu só quero agradecer Eu só quero agradecer É você que me faz sentir tão seguro E me faz mais leve o meu mundo Me faltam palavras pra dizer Eu só quero agradecer